Amanda, eu, Franciel, prometo ficar ao seu lado em todos os dias que Deus preparar na nossa vida, no dia que nós vamos ficar tristes, no dia que nós vamos estar alegres, no dia que Deus der uma prova pra nós, enfim, todos os dias que Deus preparar na nossa vida. Só tenho que deixar aqui que eu estou muito feliz que Deus colocou você no meu caminho e graças a Deus hoje, Deus está cumprindo o desejo do seu coração, que o nosso amor ele aumente cada dia, cada dia que nós ficarmos juntos, cada dia que nós acordar, de um olhar pro outro, possa falar assim, hoje eu estou amando mais você, hoje eu estou compreendendo mais você e que essa carne que eram duas, quando nós se unir, que seja uma e pro resto da vida. Amém. 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 e serviremos a Deus junto e espero que você me ajude também a servir a Ele Ele chegou na minha vida sem menos eu esperar e Ele me conquistou e quando eu estou com Ele, nossa, é super diferente Ele me faz muito feliz foi Deus que me deu Ele e colocou um amor muito grande no meu coração por Ele eu amo muito eu amo muito amém 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 O que é isso?